Meus amigos, a esquerda americana, o Partido Democrata, articulou um maquiavélico plano para estremecer as relações entre o governo americano e o governo israelense. Ainda que seja uma crise artificial criada, bolada nos porões das pervertidas mentes esquerdófilas americanas, tem causado bastante burburinho e buchicho na grande mídia. O fato é o seguinte, essas duas congressistas americanas que vocês estão vendo aí na tela, a deputada Rashida Tlaib e a deputada Ilha Omar pediram a Benjamin Netanyahu para visitar Israel neste fim de semana. O pedido foi negado e isso está unindo a esquerda americana, os democratas, contra o autoritarismo de Bibi, mas pior, tentando colocar Israel como submissa de um jogo político de Donald Trump. Vou tentar explicar de modo bastante simples. O fato é o seguinte, essas duas senhoras são declaradamente contra Israel. Estão promovendo já há algum tempo um boicote a Israel. O fim dos investimentos americanos em Israel, o fim da cooperação americana a Israel, não só americana como de qualquer país, elas assim defendem. Por quê? Porque dizem que Israel é desumano com os palestinos e aquele blá 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 que nós conhecemos muito bem da esquerda. Pois bem, essas duas senhoras não têm muito apoio, pelo menos não para a grande imprensa, dos outros democratas em relação a esse tema. Nancy Pelosi chegou a dizer, inclusive, que os democratas não aprovam esta posição dessas duas senhoras em relação a Israel. Bem, tudo isso foi dito antes do grande teatro. O fato é que essas senhoras vêm ensaiando uma visita a Israel já há algum tempo e isso tem de fato, sim, enfurecido Donald Trump. Donald Trump chegou a dizer abertamente no seu Twitter que Benjamin Netanyahu e o Estado de Israel não deveriam receber dois inimigos declarados do povo judeu com da própria América. E não deu outra, buscando uma lei de 2017 que impede a entrada em Israel de qualquer indivíduo que tenha no passado defendido boicotes contra Israel, Benjamin Netanyahu ou Israel, o governo de Israel, negou a autorização de entrada para essas duas senhoras. Bernie Sanders, por exemplo, o candidato democrata à presidência, disse que se Israel não quiser que membros do Congresso dos Estados Unidos visitem o seu país para ver em primeira mão o que está acontecendo, talvez ele respeitosamente recuse bilhões de dólares que damos a Israel. Bem, isso é só um discurso, evidentemente, para fora, porque eles sabem que a coisa não é bem assim. Sanders, inclusive, é judeu. Outro detalhe, o Partido Democrata tem muitos judeus, que são os chamados sionistas liberais. Esses estão tentando colocar toda a culpa do embrólio nos ombros de Donald Trump. E aí é que vem a jogada maquiavélica. Tudo isso para ser capitalizado próximo às eleições. Qual é o plano? Dizer para os judeus dos Estados Unidos que Donald Trump tem feito Israel um bonequinho político para os seus interesses próprios, ou seja, tem feito de Israel um motivo para acusar os democratas de antissemitismo. Por que do Partido Democrata é que partem essas senhoras e essas vozes de boicote contra Israel? E, segundo os sionistas liberais dos Estados Unidos, isso é desleal, porque, na verdade, lá também, dentro do Partido Democrata, existem judeus muito interessados na amizade entre os dois povos, apesar de Bibi Netanyahu e apesar de Donald Trump. Essa é a jogada. Chegar próximo das eleições com essa imagem. Donald Trump está brigando contra um falso Partido Democrata, contra uma falsa esquerda que, na verdade, não existe. A esquerda aqui é muito legal, muito amiga de Israel e de todos os povos. É Donald Trump quem está colocando ódio no fermento. Ou melhor, é Donald Trump quem está azedando leite. Pois é, esse é o embrólio do momento. Acontece que a pergunta fica no ar, apesar dos dois lados estarem aí disputando quem é dono da verdade. Israel deveria ou não deveria receber inimigos declarados? Eu, particularmente, acho que não. Independentemente de período eleitoral, de intenções de Donald Trump e o Bibi, o fato é esse. Um país, um Estado, uma nação deve se prevenir, deve se proteger dos seus inimigos. Uma coisa é a relação entre dois países, entre dois Estados. Outra é a possibilidade de indivíduos, independente da boa amizade ou da boa relação entre os Estados, indivíduos prejudicarem esse ou aquele Estado. E, nesse caso, essas duas senhoras entrariam em Israel para prejudicá-la, para prejudicar a imagem de Israel. Sairiam de Israel com a velha visão distorcida e com o velho discurso mentiroso de sempre. Israel massacra os palestinos. E assim por diante. Fez muito bem o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Fecha as portas, sim. São inimigos declarados? Ora, não tenho por que abrir as minhas portas para inimigos declarados. Aliás, os Estados Unidos fez isso. Se vocês estão lembrados, o governo Barack Obama impediu o famoso cheirador de primaveras, Maradona, o jogador Maradona, de entrar nos Estados Unidos por duas vezes, se não me engano. Por causa da lei de que, drogado e envolvido com drogas, não pode receber o vício de entrada. E foram outros e outros e outros muitos casos. Independentemente se o governo é de direito ou de esquerda e se é política de Estado. Todo mundo tem o direito de fechar a porta para os indesejáveis. Quem, por exemplo, gostaria de receber uma figura absolutamente desprezível, como Lula, por exemplo, num jantar em família, onde esse, depois de alguma cachaça e algum vinho, resolvesse falar de seus encontros amorosos com uma cabrita. Ou então, resolvesse falar dos tempos em que tentou estuprar um colega, um capanheiro de cela. Ninguém. Todo mundo tem o direito de preservar o que é seu. Agora, essa é a minha opinião. O fato é esse. Isso está sendo capitalizado de modo assombroso. Donald Trump está por trás de uma grande discriminação. Está tentando passar a imagem de que o Partido Democrata é isso e aquilo. Não é não. O Partido Democrata é gente boa. O Lolita Express, que eu diga. Até depois, amigos. O Lolita Express, que eu diga.